Olá, muito obrigado por assistir nossos vídeos, tá? Vamos falar do nosso módulo de diversidade aqui. O que seria? É um receptor de GPS, né? Ele usa uma fonte integrada aqui que se alimenta da própria porta USB para evitar fontes de problemas, né? Uma fonte externa, etc. Então, já está trackeado, né? Ele usa um módulo híbrido aqui de diversidade, né? De nossas patentes que utilizam duas antenas com proteção. Nós temos a antena A aqui e a antena B aqui em cima da tesoura. E aqui a tela aqui, ó. Então, independente aqui da antena A ou B que está funcionando, a gente tem sinal de GPS, ó. Vou pôr a mão aqui em cima da antena, ó. Você vê que o sinal degrada um pouco, mas não perde os satélites. Vou tirar a mão e vou pôr a mão aqui em cima desse outro aqui agora, ó. Antena B aqui, ó. Pôs a mão, ó. Olha a tela lá, ó. Tá vendo que cai, né? E eu vou levantar a mão aqui, ó. Focar ela na telinha lá. Vou tirar a mão aqui agora, ó. Tirar a mão. Voltou a melhorar lá, né? Então, é um módulo aqui bem compacto, né? Tem uma lapiseira aqui pra gente ver o tamanho da placa. Vai uma caixa metálica, né? De proteção. E eu utilizo duas antenas ativas de 30 dB aqui. Aí você vai falar fonte de ruído, né? Aí tem um parâmetro aqui, ó. Que chama... Precisão aqui, ó. Drop. Delusion of precision. Até, ó, 1.2 seria excelente, né? E acima de 1.2 lá, seria bom. Ficaria bom entre bom e excelente aqui. Fazer uma olhadinha aqui na tela aqui. Tem uma sala de comparativo. Menor. Menor que 1 seria ideal. Entre 1 aqui, 1.2. Excelente. De 2 a 0.5, seria bom. Então, ele está aqui no meio, aqui, ó. Mas ele está aqui no meio, mas tem um porquê disso, né? É que a gente não está aqui na parte externa, né? Nós estamos num laboratório, ó. Aqui é uma laje. Aqui em cima tem um telhado ainda, né? Olha a janela onde está. De estrutura de alumínio e tal. Com uma cortina de alumínio ainda, né? Persiana de alumínio, ó. Então, a gente está com o GPS indoor aqui. Quer dizer, ele é ideal para coleta de dados aí. Para drive test de sistemas celulares. Mácanas agrícolas, né? Vitadeira, né? E aqui é a dispersão dos pontos. É quanto mais concentrado no único ponto, quer dizer, mais precisão. É o que são pontos esporádicos aqui. De uma instrução metálica, né? Quando passa avião e etc. Já que aqui é rota de avião. E aqui é constelação dos satélites. Hoje a gente deixou uma grande amostragem, ó. Se a gente pegar quase os satélites todos, já deram uma volta no globo aqui, ó. Você vê que é super preciso, ó. Então, para o ambiente indoor, ó. A gente está visualizando aqui 14 satélites. E tem 10 traqueados aqui. Essa coordenada aqui, para quem quiser localizar o nosso laboratório, né? É isso aí, ó. Ele está constante. Os níveis, né? Aqui eu dizia, né? Picos máximos e mínimos. E os coletadores de dados aqui, ó. Nível de sinal. Já está excelente para nível indoor. Então, é um produto aqui de alta qualidade, né? Desenvolvido aqui na nossa engenharia. Foi feito exclusivo aqui para o coletador de dados em sistemas celulares, tá? Sistemas 3G, 2G, 3G, 4G. Mas ele opera muito bem em sistemas agrícolas também. Deixa eu começar a comercializar também, ó. É uma placa aqui compacta, né? Usa algumas patentes de nossa propriedade aqui de diversidade, né? Esse é o proector de ouro industrial. A placa aqui, ó. Compacta. Ela utiliza múltiplos chips, né? Deixa eu ficar preso a um fornecedor externo. A gente vai experimentar aqui só uma última placa. É isso aí, ó. Um ótimo produto de nossa engenharia. Gerando os empregos aqui no Brasil, tá bom? E pra contribuir com o nosso canal aqui, você pode aqui, ó. Se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários, tá? Um produto de ótima qualidade, gerando empregos aqui no Brasil, ó. Olha o traqueamento aqui. Super preciso, né? E como a gente demonstrou, ó. Você pode obstruir aqui uma antena, ó. E continua recebendo, ó. Vamos tirar aqui, ó. Obstruir a outra aqui, ó. Continua recebendo. Então é o ideal aí pros sistemas de corta de dados. Sistemas agrícolas, etc. O rastreio, né? Ou mesmo pra teste de antenas de GPS como instrumento. Muito obrigado aí por perder um pouquinho do seu tempo assistindo nossos vídeos aí. Um abraço aí. E até a próxima, hein. Valeu aí, gente. Muito obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.